Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? E hoje, bora pra uma conversa rápida sobre Digimon. Qual é o seu cavaleiro real favorito? O seu favorito ou favoritou-se, né? Então, é uma pergunta, obviamente, se vocês puderem, deixem aí nos comentários qual é o seu cavaleiro real favorito ou os seus cavaleiros reais favoritos e explique o porquê, né? Por que você acha que ele é super legal, né? Por que você acha que ele é o mais poderoso e tudo mais. E eu vou dizer pra vocês, pra mim, sempre que eu penso nos cavaleiros reais, sempre que eu penso em qual é o mais legal de todos eles, né? Como grupo, né? Aquele que vem em primeiro, pra mim, na minha mente, é o Crânio Mão. O Crânio Mão, apesar dele não ter sido protagonista de nenhuma história, talvez até isso tenha ajudado ele a se tornar o favorito, ele é o tipo do cavaleiro real que o design dele é super incrível. Ele realmente parece um cavaleiro das trevas e tudo mais, de certa maneira. E a personalidade dele é muito, muito legal. Se você assistiu Digimon Savers, e você jogou o jogo Digimon History Cyber Sleut, e você viu o Crânio Mão aparecendo nessas duas histórias, você sabe que a personalidade dele é muito forte. Ele é o tipo do cavaleiro que ele quer obedecer as ordens, as regras de Yggdrasil, não interessa o que aconteça. Talvez você consiga convencer ele de que ele está errado, mas pra isso você vai ter que batalhar contra ele, pra isso você vai ter que provar que você é mais forte do que ele, de que o seu pensamento e as suas ideias, junto de ir contra Yggdrasil, são mais fortes do que os pensamentos dele. Então ele sempre tá lá como aquela parede, que você não consegue passar, não interessa o que você faça. E ele tem inclusive um escudo, que ele invoca assim, uma espada que parece um tipo de espada de Odin, algo do tipo, que ele invoca também e ele para na frente de quem quer que seja, como sendo o obstáculo supremo. Digimon Savers, o Digimon da espada, a gente vê bem isso acontecendo lá, meio que isso acontece em outras histórias também. Mas não só ele tem essa personalidade super forte, que provavelmente faria com que o Craniumon fosse um ótimo protagonista também pra histórias, né? Se ele fosse aquele que tivesse que entender que Yggdrasil na realidade tá fazendo coisas do mal, ou talvez ele precisa ajudar os heróis de alguma história. Eu acho que ele seria super legal como protagonista, né? Algum Digimon de suporte, algo do tipo pra outros Digimons. Eu acho que ele seria muito incrível. Mas, né, quando a gente fala sobre o design dele, o design do Craniumon, ele é bem diferente porque ele lembra, como eu disse, mais um Cavaleiro das Trevas do que um Cavaleiro Sagrado, né? Ele parece literalmente o Cavaleiro das Trevas. Curiosamente, ele tem o atributo vacina, né? Então vai meio que de encontro com esse design dele. E talvez isso tenha sido proposital, né? Pra que você veja ele como esse Cavaleiro Assustador, mas na realidade ele tem o atributo vacina. Então ele realmente quer ser aquele herói que protege os outros. E por isso, aparentemente, ele é um dos Cavaleiros Reais que mais cumpre regras e ordens de Yggdrasil passadas pra todos eles. O que é super legal. Ele tem habilidades muito fortes, mas principalmente o fato de que ele é usado como uma parede. Ele para ali e você vai ter que passar por ele, não interessa o que aconteça. É diferente dele querer forçar o que Yggdrasil quer em todos os Digimons ou no mundo real. Ou é diferente dele ser aquele traidor, algo do tipo. Ou daquele mais covarde, não. Ele tá ali pra obedecer as ordens. Ele tá ali pra parar e ser uma muralha. É o que ele faz. E ele tem habilidades pra isso. Ele realmente é forte e resistente o suficiente pra isso. Todo o corpo dele é uma armadura gigante feita de um chrome de gizóide super, super forte. Ele até tem a habilidade de guardar os equipamentos dele dentro da armadura dele, porque esse chrome de gizóide meio que funciona como uma bolsa. Ele guarda os equipamentos dentro dele. É uma coisa super incrível. Mas, galera, esse fato dele ser bem parecido com o Cavaleiro das Trevas provavelmente não é à toa também, porque ele provavelmente foi criado com inspiração no esqueleto que é o vilão da história do He-Man. Então, se você já viu o He-Man, você já viu que tem o esqueleto lá e tudo mais, eles são muito parecidos. Literalmente, você vai ver vários detalhes no design do Crânio Mom que vem direto desse esqueleto dessas histórias. É muito parecidos mesmo. Então, eu fico imaginando assim que o design dele provavelmente foi de propósito. Eles fizeram de propósito. Você vai ver ele como um vilão. Mas, na realidade, ele quer ser o herói. Ele acha que obedecer as regras e as ordens dessa maneira é ser o maior dos heróis. Isso é muito legal. Eu acho que faz tanto o design dele quanto a personalidade dele e aquilo que ele faz pelo mundo digital ser incrível. E, mais uma vez, sempre que eu penso em Cavaleiros Reais, eu falo, nossa, o Crânio Mom está lá naquele grupo, então é super legal. Mas eu quero saber de vocês, mais uma vez, qual é o seu Cavaleiro Real favorito ou seus Cavaleiros Reais favoritos. E deixe aí nos comentários se vocês puderem. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho